Ainda estou cedida à volta de você Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou cedida à volta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceito Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou cedida à volta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho que não tem jeito, não tem nada a ver Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam essa minha solidão O sonho disse não Ainda estou cedida à volta de você Ainda estou cedida à volta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira E que me queira Bem